Não sei se é amor à primeira vista Só sei que penso nela desde que a vi na pista Um charme fora do normal Faz uma olhada, não aguento, passo mal Linda dança também Chega mais, chega mais, chega mais Linda dança Vem, 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 vem É só você e eu, hoje até o fim Só você e eu, te quero só pra mim Só você e eu, hoje até o fim Só você e eu, te quero só pra mim Rabe, deixa louco, vem dançar A festa vai rolar perfeita, linda e sem igual Menina doce, tão fatal Acelera a batida no peito, eu preciso de um jeito pra me aproximar Se ela dança, eu danço, não me canso Até você me notar Vem, cara, que eu mostro como tudo pode acontecer É só fechar seus olhos e não vai se arrepender Esse clima não pode parar Hoje você é minha D-B-L-A-C-K Eu tô na pista Só você e eu, hoje até o fim Só você e eu, te quero só pra mim Só você e eu, hoje até o fim Só você e eu, te quero só pra mim Só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu Só você e eu Joga pro lado, joga pro outro Estou em sua direção Embrelo nos olhos, lábios perfeitos Chamando minha atenção Qual é o sabor do teu beijo? Olha, eu vou adivinhar Pera, uva, maçã, cereja Me deixa provar Já estou sentindo o que você me quer Pelo seu sorriso, já saquei qual é Me pega, me leva, me tira do chão Doce veneno pro meu coração Coisa mais linda, mais cheia de graça Ela já sabe que o meu mundo para História de cinema Tudo em câmera lenta Linda dança Também Linda dança Vem Vem É só você e eu Hoje até o fim Só você e eu Te quero só pra mim É só você e eu Hoje até o fim Só você e eu Te quero só pra mim É só você e eu Oh, 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 oh Só você e eu 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 Te quero só pra mim É só você e eu Tchau 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 Tchau